Então, gente, voltamos. A gente já falou sobre o aquecimento global e agora a gente vai falar um pouco sobre a camada de ozônio. A camada de ozônio é uma camada formada por três moléculas de oxigênio que formam o gás ozônio. Só que os raios emitidos pelo Sol, que são os responsáveis por unirem essas moléculas de oxigênio, essas três moléculas de oxigênio, formando assim o gás ozônio, que forma a camada de ozônio e tem a principal função de proteger o nosso planeta dos raios ultravioletas. Ou seja, proteger o nosso planeta de raios vindo do Sol que possam causar grande dano à nossa saúde, não só à nossa saúde do ser humano, como à saúde de todos os seres vivos que aqui habitam. E o porquê que a gente observa que existem grandes buracos hoje na camada de ozônio? Porque alguns gases, dentre eles, principalmente o CFC, clorofluo carboneto, ele tem a capacidade de quebrar o gás ozônio, ou seja, ele desliga, ele separa as moléculas de oxigênio, transformando novamente o gás ozônio em oxigênio. Aí você fala assim, ué, mas os raios do Sol não tem a capacidade de transformar novamente em gás ozônio? Sim, só que a capacidade dos clorofluo carbonetos de separar essas moléculas de oxigênio é imensamente maior do que a capacidade dos raios vindo do Sol reconstituírem eles em ozônio novamente. Então, por isso que vem aumentando progressivamente esse buraco na camada de ozônio, principalmente nos pólos. Por quê? Porque se o nosso planeta faz um movimento de rotação, a gente concentra maior quantidade de poluente nos pólos, logo ali onde tem o maior buraco, podemos dizer assim, na camada de ozônio. Outro grande problema relacionado à poluição do nosso planeta, climática, que a gente pode citar, é o que a gente chama de inversão térmica. O que é inversão térmica? A gente sabe que o ar quente, ele pesa menos que o ar frio. Tanto que os balões, eles têm o ar aquecido para que eles subam. Então, quando a gente tem uma retenção de poluentes próximo à atmosfera, principalmente nas grandes cidades, a gente acaba que não consegue fazer uma circulação do ar. Por quê? Porque se eu tenho o ar aquecido, devido aos raios do sol que batem no solo, refletem e aquecem o ar mais próximo do solo, o que acontece? Esse ar quente sobe, levando poluentes, e de uma certa maneira ajudando a, digamos, renovar o ar que está poluído muito próximo de onde nós vivemos, próximo do solo. Só que quando nós temos essa inversão térmica, quando o ar fica muito quente também em cima e também embaixo, a gente não tem essa inversão. Então, esse ar muito poluído, ele se concentra justamente onde nós, seres humanos, vivemos, que é próximo do solo. E aí a gente acaba desenvolvendo diversos tipos de doenças, principalmente doenças respiratórias, alérgicas, porque esse ar não se renova devido a esse alto grau de poluição, devido a essa inversão térmica, que nada mais é do que o aquecimento do ar, tanto nas camadas superiores e inferiores, fazendo com que não tenha uma renovação, uma movimentação do ar. Outro tipo de poluição que a gente chama é a eutrofização. A eutrofização já é um tipo de poluição ligada à água. O que é a eutrofização? Quem mora aqui no Rio de Janeiro, muitas vezes vê na televisão, falando que no Lago Rodrigo de Freitas tem milhares de peixes mortos, ou então você passa para o Lago Rodrigo de Freitas e tem um cheiro horroroso de peixe morto. O que é isso? É quando tem muito despejo de matéria orgânica, no caso esgoto, em determinado lugar, em determinado mar, lagoa, no caso Lago Rodrigo de Freitas, que a gente está falando, e aí bactérias que se alimentam daquela matéria orgânica começam a se proliferar ali. E ela começa a se proliferar muito, e por elas terem até então uma oferta de oxigênio ali, e elas serem aeróbicas, elas utilizam aquele oxigênio, consumindo todo o oxigênio daquela região, deixando aquela região sem oxigênio, e aí os seres vivos que ali vivem necessitando de oxigênio, tendem a morrer. Aí você pode pensar assim, Ah, mas essas bactérias também vão ficar sem oxigênio. Sim, só que essas bactérias, como a gente já viu em algum momento no nosso curso, elas são facultativas, elas conseguem respirar aeróbicamente ou anaeróbicamente. Quando não tem essa oferta, quando falta oxigênio, elas passam a produzir a sua energia de forma anaeróbica, e continuam a poluir aquela região, continuam a evitar que aquela região tenha um desenvolvimento de vida ali. Por isso é que muitas vezes, em alguns ciclos, em alguns períodos do ano, a gente vê essa mortalidade enorme de seres vivos, principalmente peixes, que são os maiores que ali vivem na Lagoa Rodrigo de Freitas, devido ao despejo de esgoto em excesso naquela região. Ou seja, o despejo de matéria orgânica em excesso, que vai gerar a proliferação em excesso de bactérias aeróbicas. O nome disso se chama, é um fenômeno denominado de eutrofização. E por último, nós temos a magnificação trófica. A magnificação trófica, gente, ela é uma poluição ligada a tanto a água como ao solo, porque ela está ligada, na verdade, à cadeia alimentar. O que é a magnificação trófica? A magnificação trófica é quando algum poluente, algum desejável, entra na cadeia alimentar desde a sua base, ou seja, pelos produtores, e por não ser digerido com os seres vivos, ele vai passando pelos níveis tróficos da cadeia alimentar, para os produtores, consumidores primários, secundários, terciários, e chega até o topo da cadeia alimentar, fazendo com que ele se acumule no topo da cadeia alimentar e cada vez mais sendo, digamos que, acumulado ali naquele topo. Por quê? Porque apesar de não ser digerido, ele também não é eliminado. Então, quem está no topo da cadeia alimentar acaba sendo o maior prejudicado. Nós, seres humanos, por estarmos no topo da cadeia alimentar, sempre acabamos ingerindo esses poluentes e sempre acabamos acumulando esses resíduos indesejados. O nome desse fenômeno, desse processo, é eutrofização trófica, tá? Desculpa, gente, magnificação trófica. Eu estava falando de eutrofização, estava com isso na cabeça. Então, o nome desse processo é magnificação trófica. Agora, preste atenção. Um exemplo que a gente pode dar de magnificação trófica bem interessante que ocorre aqui no Brasil. Lá no norte do país, a gente tem muito, digamos que, garimpeiros, né? No Rio Amazônia. E um processo que eles utilizam para separar o chumbo do ouro, né? É justamente peneirar e botar alguns produtos químicos que eles utilizam. Só que esse chumbo acaba sendo despejado no Rio Amazônia e fica lá. Os seres que ali vivem acabam consumindo eles. E a população ribeirinha que vive ali em volta, que depende do consumo desses peixes, acaba ingerindo esses peixes e acaba consumindo e ingerindo junto esse chumbo. E o chumbo, ele acaba que... Ele não é digerido pelo organismo humano e também não é eliminado. Então, isso acumula no organismo humano, mais especificamente no sistema nervoso, gerando danos ao sistema nervoso muito lesivos, muito sérios, tá? Como demência, até mesmo, em alguns casos, isquemias cerebrais. E aí, gente, esse processo de magnificação trófica, ele é um fenômeno muito, muito sério. Porque esse exemplo que eu dei pra vocês, do chumbo no Rio Amazônia, mas ele tende a se espalhar por todo o nosso país, já que o nosso país, ele acaba sendo um grande consumidor de peixes de água doce. Por exemplo, a tilápia. Apesar da tilápia ser produzida em cativeiro, a gente sabe que muitas vezes ela também é retirada do meio da sua natureza. Então, esse processo de magnificação trófica, apesar de não se dar muita importância dentre os tipos de poluição, é um dos que hoje podemos dizer que mais afeta o ser humano. Porque nós estamos no topo da cadeia alimentar e se essa magnificação trófica vai subindo até o topo, a gente sempre, sempre vai ser afetado, sem exceção alguma. Gente, eu separei os tipos de poluções mais debatidos hoje nos vestibulares, espero que vocês tenham compreendido. Vou pedir que vocês façam um resumo de todos eles no caderno de vocês. Vai lá na coxila, pega e faz um resumo, que é importante, escrevendo, a gente fixa melhor. Muito obrigado, até a próxima.